A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online, vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado 14 de setembro de 2024 no hipódromo de Cidade Jardim em São Paulo. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 13 horas e 50 minutos. Antes de começarmos eu gostaria de fazer um convite a você amigo turfista que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e ativar as notificações sempre que tivermos um vídeo novo e o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Aproveito também para informar que esse vídeo é um oferecimento da Stake.com, uma das maiores plataformas de aposta do mundo que chega ao Turf Online trazendo uma condição muito especial. Você que ainda não é cadastrado na Stake.com, clica nesse link que está na descrição do vídeo, faça o seu cadastro e a sua primeira aposta no valor de R$ 50,00 é totalmente segura. Se você acertar o seu palpite recebe o dividendo, se errar a Stake.com devolve o valor para você. Primeiro páreo, 2.000 metros grama, classe 1, para produtos de 3 anos, prova especial Quari Bravo 2024. Peperoni, número 1, filho do Hinton Wells, invicto nas pistas, este defensor do estúdio My Heroldead tem tudo para conseguir uma nova conquista. Meu escolhido para segundo é Norbejo. Número 4, pensionista do Antenor Minegolo Neto. 1 e 4, a minha ordem. Segundo páreo, 1.300 metros areia, classe 3, para produtos de 3 anos, até uma vitória. Falsett, número 5, montaria do Jorge Ricardo do Aras Uberlândia. Vem de uma bela vitória e pode repetir a dose. Clap Your Hands, número 4, filho do Camelot Kitten. Reaparece em condições de brilhar, ele que estreou vencendo com autoridade. 5 e 4, a minha ordem. Olho vivo em Cruella Menina. Número 1, representante do Aras Freeway. 5 e 4, diferença, número 1. Terceiro páreo, 1.200 metros areia pela variante, classe A, para produtos de 3 anos, sem vitória. Maximus Wynn, número 1, de Zeli Medeiros. Retorna em condições de vencer este equilibrado terceiro páreo da jornada. Deixei para segundo, predileta. Número 5, uma filha do World Secretary. 1 e 5. Olho vivo em Balance Flores. Número 3, do Aracima. 1 e 5, diferença, número 3. Quarto páreo, 1.800 metros grama, classe 1, para potrancas de 3 anos. Prova especial, Colina Verde, 2024. Night of Rose, número 1. E Diana Ross, número 5. Devem decidir o páreo uma vez mais. Na última vez em que se enfrentaram, Night of Rose bateu a Diana Ross. Mas o resultado desta vez pode ser inverso. 1 e 5, a minha ordem. Essa dupla é melhor que qualquer uma das pontas. Olho vivo com Tamara, número 4, do estúdio Red Quintela. 1 e 5, diferença, número 4. Passando ao quinto páreo, 1.200 metros aria pela variante, classe 3, 91, traço 65, para produtos de 4 anos e mais idade. Great Yug, número 2, do estúdio JCR. Categorizado filho do War Secretary, tende a sair vitorioso da pista, mesmo com um desconfortável 61 quilos no seu dorso. Simplesmente fomei a dúzia do estúdio Indian Joe, levo meu voto para compor a exata 2 e meia dúzia. Cuidado ainda com Lindstrom, número 1. E com Infallible Heart, número 3, descendente do Tiger Heart. 2 e meia dúzia, diferenças 1 e 3. Chegamos ao sexto páreo, 1.400 metros grama, classe 2, 93, traço 75, para fêmeas de 4 anos e mais idade vencedoras. Campana Buena, número 3, do Sr. Thelmo Nunes Estrela, está evoluindo nas últimas corridas, pode seguir neste ritmo. Deixei para a segunda, Miami Vice, número 4, que vem de um bom segundo lugar, 3 e 4. Muito cuidado com Miss Forte, número meia dúzia do Aras do Morro, que vinha competindo na esfera clássica. Possibilidades ainda eu vejo em Our Plenty, número 1, filha do Plenty of Kicks, do estúdio Navarra Zuin. 3 e 4, diferenças meia dúzia e 1. Sétimo páreo, 1.400 metros grama, classe 4, 70, traço 42, para produtos de 4 anos e mais idade. Métri Cube, número 5, veloz, filho do Putty Back, mesmo com desconfortáveis 60 quilos no dorso, na descarga do aprendiz Denovais, deve brilhar neste páreo. Furioso Zen, número 2, pensionista de Vitório Fornazaro, surge como principal rival do meu escolhido, 5 e 2. Possibilidades ainda eu vejo em Grande Kiko 1, montaria do João Moreira. 5 e 2, diferença 1. Oitavo páreo, principal do dia, 2.400 metros grama, para produtos de 4 anos e mais idade, versão 2024, do clássico conselheiro Antônio da Silva Prado, Listed Race. Cold Heart, meia dúzia da Fazenda Mondesir, reaparece na condução do João Moreira e tende a se reabilitar da última apresentação que fez, quando não foi ao marcador. Xernozem 3, do Aras Fazenda Boa Vista, é outro fortíssimo nome no páreo, meia dúzia e três, a minha ordem, cuidado ainda com Bubble Rain, número 9, filho do Setembro Chove, meia dúzia e três, diferença número 9. Para fechar a reunião, nono páreo, mil metros grama, classe 4, 71, traço 55, para produtos de 4 anos e mais idade. Fastway, número 9, filha do Verrazano, largando lá por fora, tem condições de surpreender os favoritos. Fui com ela, respeitando a Express Moon, número 8, filho do Agnes Gold, do Aras Moema. Uma apresentação vitoriosa na campanha, mas isso foi há mais de dois anos. 9 e 8, a minha ordem, olho vivo em New Reality, número 1 do Hack Studio, que sabe muito mais do que vem mostrando. 9 e 8, diferença número 1. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de sábado, 14 de setembro de 2024, no Hipódromo de Cidade Jardim, em São Paulo. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no Turfanline.com, turfanline.com.br e também nas nossas plataformas. facebook.com.br turfanline, youtube.com.br turfanline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no youtube.com.br turfanline1. Temos ainda instagram.com.br turfanline1, com atualizações constantes. A todos muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! Tchau, tchau!